O Boi da Rocha Fique bem e que encontre outro alguém Amara que a vida não te cobre nada Te fazer pagar tudo com o próximo cara E não esquenta que eu também Por isso tudo já passei E pode crer que eu superei E tô bem, tô bem, tô bem Melhor assim Vou te contar o que eu passei por partes Primeiro vai bater uma saudade Depois não vai mais conseguir dormir Sabendo que eu poderia estar aí E vai chorar escutando o violo E vai ouvir a música de novo De novo, de novo, de novo, de novo Até ela para de doer Até você me esquecer Até você me esquecer Até você me esquecer E a canção para de doer E torço pra que fique bem E que encontre outro alguém Amara que a vida não te cobre nada Te fazer pagar tudo com o próximo cara E não esquenta que eu também Por isso tudo já passei E pode crer que eu superei E tô bem, tô bem, tô bem Melhor assim Vou te contar o que eu passei por partes Primeiro vai bater uma saudade Depois não vai mais conseguir dormir Sabendo que eu poderia estar aí E vai chorar escutando o violo E vai ouvir a música de novo De novo, de novo, de novo, de novo Até ela para de doer Até você me esquecer Até você me esquecer Até você me esquecer E a canção para de doer Vai descendo, vai trabalhando Na representação do Lucas Dias Chama meu filho Tá complicado Dormir sem teus abraços Acordar sem você Sonhar com teu sorriso Sem poder te ter Rolar de madrugada Na cama vazia Tá complicado Eu fico imaginando Por que não dá certo Que distância impede Da gente tá perto Se tudo que eu mais quero É ter você comigo Já faz dez anos Que você sumiu Nem me disse adeus E nem se despediu Me trocou por outro amor inventado Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro Que você sonhou Eu sou aquele cara Da sala de aula Que escrevia nas paredes Eu te amo amor Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro Que você sonhou Eu sou aquele cara Da sala de aula Que escrevia nas paredes Eu te amo amor A três construções Alô Alexandre Aquele abraço O boy Do abaixado Tá complicado Dormir sem teus abraços Acorda sem você Sonhar com teu sorriso Sem poder te ver Rolar de madrugada Na cama vazia Tá complicado Tá complicado Eu fico imaginando Por que não dá certo Distância impede Da gente tá perto Se tudo que eu mais quero É ter você comigo Já faz dez anos Que você sumiu Nem me disse adeus E nem se despediu Me trocou por outro amor inventado Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro Que você sonhou Eu sou aquele cara Da sala de aula Que escrevia nas paredes Eu te amo amor Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Eu não sou o fazendeiro Que você sonhou Eu sou aquele cara Da sala de aula Que escrevia nas paredes Eu te amo amor Em nome de Forte Frio, Alô Igno, você é federal, meu irmão Estúdio SJS, esse é o estúdio do Boi do Arrocha Já entendi o seu recado, mais uma vez eu fui usado Na sua parte nunca teve amor Melhor cortar o mal pela raiz, antes que deixe alguma cicatriz Eu só lamento a gente acabou Vai doer, vai, vai passar, vai Eu não queria mais, vou te deixar pra trás Pode me bloquear, só me procura quando resolver me amar Quando seu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Pode me bloquear, só me procura quando resolver me amar Quando seu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Mas também pra namorar E até lá, onde me bloquear Já entendi o seu recado, mais uma vez eu fui usado Da sua parte nunca teve amor Melhor cortar o mal pela raiz, antes que deixe alguma cicatriz Eu só lamento a gente acabou Vai doer, vai, vai passar, vai Eu não queria mais, vou te deixar pra trás Pode me bloquear, só me procura quando resolver me amar Quando seu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Pode me bloquear, só me procura quando resolver me amar Quando seu coração também quiser ficar Quando seu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Mas também pra namorar E até lá, pode me bloquear Meu boi do arrocha Não tenho culpa se nós somos diferentes Não tenho culpa se é você que eu quero amar Inevitável, mas não é coisa da mente Meu coração que é tão difícil de lidar Porque você não facilita Eu sei que tenta, tá cismada com as amigas Fugir de mim não adianta Te perguntar, eu posso confirmar Sim, o favelado todo errado que te ama Sei que é difícil, mas eu posso tentar Tô carinho enquanto você reclama Eu vou tentando, eu vou tentando, Henrique Sim, o favelado todo errado que te ama Sei que é difícil, mas eu posso tentar Te dou carinho enquanto você reclama Eu vou tentando, Henrique Não tenho culpa se é você que eu quero amar Inevitável, mas não é coisa da mente Meu coração que é tão difícil, meu coração que é tão difícil de lidar Porque você não facilita Eu sei que tenta, tá cismada com as amigas Eu sei que tenta, tá cismada com as amigas Fugir de mim não adianta Te perguntar, eu posso confirmar Sim, o favelado todo errado que te ama Sei que é difícil, mas eu posso tentar Te dou carinho enquanto você reclama Eu vou tentando, Henrique Sim, o favelado todo errado que te ama Sei que é difícil, mas eu posso tentar Te dou carinho enquanto você reclama Eu vou tentando, Henrique Geraldo Carveiros A mulher que cuidou do cabelo do bode da rocha Cuida, menino Central Lanches Alô, Chiroca, tamo junto Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não estou aguentando Se de avião tá caro, eu vou de busão É tudo diferente Você no norte, eu no sul Um céu é cinza e o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Nassau Dói em Nassau Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não estou aguentando Se de avião tá caro, eu vou de busão É tudo diferente Você no norte, eu no sul Um céu é cinza e o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Nassau Você no norte, eu no sul Um céu é cinza e o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Nassau Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Dói em São Paulo, dói em Nassau Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Dói em São Paulo, dói em Nassau Não tô pedindo pra você voltar Mas na real tô bem melhor sem você É que deu vontade de te perguntar O que você foi sem me dizer Ao menos um ouro Até agora não sei por que se foi Se o que a gente tinha era tão bom Dormia de conchinha dentro do edredom Quando amanhece Abri meus olhos e só abri ae Teu coração vagabundo Vixe que ama, depois cai no mundo Tua malandragem te fez merecer Um coração vazio dentro de você Teu coração vagabundo Vixe que ama, depois cai no mundo A tua maldade te fez merecer O coração vazio dentro de você Deixa comigo, meu boy do arrocha Não tô pedindo pra você voltar Mas na real tô bem melhor sem você É que deu vontade de te perguntar Por que você foi sem me dizer Ao menos um ouro Até agora não sei por que se foi Se o que a gente tinha era tão bom Dormia de conchinha dentro do edredom Quando amanhecer Quando amanhecer Quando amanhecer Abri meus olhos e só abri ae Teu coração vagabundo Finge que ama, depois cai no mundo A tua malandragem te fez merecer Um coração vazio dentro de você Teu coração vagabundo Teu coração vagabundo Teu coração vagabundo Finge que ama, depois cai no mundo A tua maldade te fez merecer Um coração vazio dentro de você Valeu, Márcio Comando Porração na TV, porração de Mossoró Ai eu sou caro, estamos juntos Garoto sou isso Hoje te encontrei sem querer Pensei que o mundo iria desabar Lembrei de quando eu fiquei sem você Praquele mundo eu não quero voltar Mas veja só o que aconteceu Seu mundo se distanciou do meio Agora que quase me acostumei Você de repente apareceu Querendo me propor uma nova chance Querendo reviver nosso romance Foi só eu sei o que passei em vão Chegou a hora do arrebanche então Esqueçava procurar seu caminho E hoje eu tô bem melhor sozinho Cansei de milho de ser usado Só lembrei do que foi do ano passado E quando a saudade doer Aí recorde o que me fez sofrer Aí vai aprender e saber dar valor Quem um dia realmente te amou E com o moto peças Esse é a moral Tamo junto e guiou Hoje te encontrei sem querer Pensei que o mundo iria desabar Lembrei de quando eu fiquei sem você Naquele mundo eu não quero voltar Mas veja só o que aconteceu Seu mundo se distanciou do meio E agora que quase me acostumei Você de repente apareceu Querendo me propor uma nova chance Querendo reviver nosso romance Foi só eu sei o que passei em vão Chegou a hora do arrebanche então Esqueçava procurar seu caminho E hoje eu tô bem melhor sozinho Cansei de milho de ser usado Só lembrei do que foi do ano passado E quando a saudade doer Aí recorde o que me fez sofrer Aí vai aprender e saber dar valor A quem um dia realmente te amou Esqueçava procurar seu caminho Hoje eu tô bem melhor sozinho Hoje eu tô bem melhor sozinho Não sei de milho de ser usado Só lembrei do que foi do ano passado E quando a saudade doer Aí recorde o que me fez sofrer Aí vai aprender e saber dar valor A quem um dia realmente te amou Alô, Laércio Cabelo Estamos juntos A primeira vez que eu te olhei Pensei em me aproximar Mas eu confesso que faltou coragem Da segunda vez Aí já não pensei E encostei Cheguei bem perto e falei E aí tá legal Como é que cê tá? Vi que terminou com ele Não quer mais se machucar Se você quiser Me dá essa moral Prometo te amar todo dia Incluindo até carnaval M.L. Lanches Alô, Lucas Dias Terminou com ele Não quer mais se machucar Se você quiser Me dá essa moral Prometo te amar todo dia Incluindo até carnaval Tá legal Como é que cê tá? Vi que terminou com ele Não quer mais se machucar Se você quiser Se você quiser Me dá essa moral Prometo te amar todo dia Incluindo até carnaval Rodrigo Amorim Gravações Maravilha em CD Estamos juntos Meus parceiros Luta!